A Secretaria de Defesa Social, por meio da Defesa Civil, está instalando pluviômetros em pontos estratégicos. Este aqui fica dentro da UBS do bairro Bortolã, zona oeste da cidade. Além deste pluviômetro instalado aqui no bairro do Bortolã, outros seis devem ser instalados até o final desta semana. O aparelho funciona da seguinte forma. A chuva entra por esta parte superior e este aparelho aqui embaixo registra o chamado índice pluviométrico. Os pluviômetros estão sendo instalados em sete pontos da cidade, que vai abranger todas as regiões do município, tanto a região oeste, região leste, zona sul e também o centro. São pontos que foram analisados e estrategicamente colocados para receber a instalação dos pluviômetros, para a gente ter um índice pluviométrico mais correto e relatórios futuros nessas regiões. Os pontos de instalação do pluviômetro são os seguintes. Bortolã, Jardim Aeroporto, São José, Estância São José, Vila José Carlos, Maria Imaculada e Centro. E toda a informação registrada é imediatamente enviada ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. O SEMADEM, através de um meteorologista, vai fazer análise desses dados. Com essa análise, eles vão poder, futuramente, com um relatório de dados do município, vão poder emitir alertas para a gente, ou também previsões de tempo, alguma coisa, pode ocorrer algum sinistro aqui. Para o assessor da Defesa Civil, trata-se de um avanço no atendimento a ocorrências na cidade. Nós vamos fazer um trabalho mais preventivo e também priorizar a velocidade das ações de resposta em caso de algum evento natural adverso que venha ocorrer.